Dó menor, Dó aumentado, Dó menor com sétima maior, Dó sete, Dó sus, Dó menor com sexta. Você consegue tocar os acordes rapidamente no seu contrabaixo? Quando você se depara com uma harmonia, você consegue enxergar os acordes na cifra e tocar em forma de arpejo? Fica comigo nesse vídeo. E aí baixista, tudo bem? Rafael Duvalli, mais um vídeo muito interessante aqui no nosso canal. Atendendo a pedidos, eu vou falar nesse vídeo sobre formação de acordes e dar algumas dicas interessantes para você se dar bem ao se deparar com os acordes nas cifras. Nesse vídeo em questão, eu vou abordar 15 tipos de acordes. Isso mesmo, você vai sair ao final desse vídeo entendendo como que funcionam esses 15 acordes e como que você pode usar isso de um modo prático no seu contrabaixo. Se você chegou agora no canal, não deixe de se inscrever e clicar no sininho do lado para você receber novas notificações de novas aulas. Também dê aquele like no vídeo para que esse conteúdo chegue para outros baixistas e como de costume, caso tenha alguma dúvida, só colocar abaixo nos comentários para que eu responda e te ajude ainda mais. Os acordes ou cifras são símbolos que aparecem na música, junto com as letras, onde o guitarrista e o tecladista estão tocando notas simultâneas. E você deve sim saber quais notas fazem parte desses acordes para que você consiga tocar nos seus grooves. Exemplo, se nos depararmos com o acorde dó maior, veja no vídeo, é a cifra C. O tecladista e o guitarrista estão tocando três notas simultâneas. Nesse caso, eles estão tocando dó, mi e sol. Olha que interessante, primeira dica. O acorde maior de tríade tem implícito duas notas, ou seja, quando você se deparar com apenas a cifra C, ou seja, o acorde dó maior, você tem que entender que duas notas estão juntas nesse acorde, que é a terça maior e a quinta justa. Então, o cara não vai escrever dó com terça maior e quinta justa, vai escrever apenas a letra C, e você deve saber que tem notas implícitas, ou seja, notas que fazem parte desse acorde. No caso do dó maior, dó, mi e sol. Tônica, terça maior e quinta justa. Eu vou usar aqui nesse vídeo todos os exemplos no dó, para ficar mais tranquilo de entender. Depois você pode converter isso para qualquer outro acorde. O próximo acorde é um dó menor, um C e um M. Aqui já tem uma pista interessante. Ele manteve o C maiúsculo, que é o nome do acorde, dó, e colocou o M minúsculo. Esse M minúsculo faz referência à terça. Ou seja, ele está falando para você, cara, a terça aí é menor. Ou seja, o que era a terça maior? Esse Mi, ele fala, coloca menor, ou seja, desce meio tom. Então, se você se deparar com um dó menor, você tem que entender que ele tem tônica, terça menor, terça meio tom abaixo, e a quinta mantém-se justa, porque ele não falou de quinta. Fácil? O próximo acorde é um dó aumentado, que é esse C com um maisinho. Esse acorde possui tônica, terça maior e quinta aumentada. Então, quando aparecer esse mais, significa que você deve pegar a quinta, que no caso a quinta justa é o Sol, né? E subir meio tom. Então, dó aumentado, tônica. Percebe que a terça voltou para estado de maior, por quê? Limou o símbolo menor do acorde. Ou seja, quando não tem nada falando de terça, subentende-se que ela é maior. Então, o dó aumentado fica com tônica, terça maior, quinta aumentado, ou seja, Sol sustenido no caso do dó. O próximo acorde é um dó diminuto. Esse dó com esse símbolo de grau. Significa que eu tenho tônica, terça menor, bemol 5 e uma sexta maior. Esse é um acorde com quatro notas. Esse acorde é simétrico, por quê? Um único acorde forma outros três acordes. A cada acorde que você descobre, você já tem três outros acordes utilizando as mesmas notas do acorde. O próximo acorde é um dó sete mais, que é um C com uma sétima maior. Olha que interessante. Mantive a tônica, que é o C, a terça e a quinta. Como eu não falei dela, mantém-se terça maior e quinta justa. Qual que é a novidade? A sétima maior. Sétima maior de dó é a nota Si. Então, dó sete mais. Percebe que se eu pegar esse símbolo, um dó sete mais, se eu tirar a sétima maior, fica aquele dó que a gente aprendeu no começo do vídeo, um dó maior, tríade. Dó, Mi e Sol. Aqui eu acrescento a sétima maior, logo eu tenho uma nota Si como sétima maior. O próximo acorde segue o mesmo raciocínio. É um dó menor com sétima. Ou seja, dó, tônica, M minúsculo, referente a terça menor. Quinta não faz nada, porque ela não aparece aqui. E a sétima menor, que é representada pelo número sete. Uma vez que apareceu apenas o sete, você tem que entender que é uma sétima menor. A sétima maior de dó é o Si, sétima menor, Si bemol. Então, dó menor com sétima. Tônica, terça menor, que é o Mi bemol, quinta ajusta, Sol, sétima menor, Si bemol. Próximo acorde, dó sete. Esse é um dó com terça maior, quinta ajusta e sétima menor. Por quê? Como você já sabe, o único acorde, dó, tem implícito, dó, Mi e Sol. Ou seja, tônica, terça e quinta. E apareceu aí o número sete, ou seja, sétima menor. Então, eu mantenho aquela famosa tríade de dó maior. E acrescento a sétima menor. Então... Tranquilo, né? Agora, eu tenho um dó menor sete, bemol cinco. A própria cifra diz para você o que você deve fazer. Dó menor. Dó menor. Terça menor, Mi bemol. Bemol cinco. O que era a quinta ajusta? Eu toco bemol, ou seja, meio tom abaixo. E sétima menor, que é um dó menor sete, que é sétima menor. Bemol cinco. Esse acorde também é conhecido como meio diminuto. Um outro acorde muito comum é um dó menor com sétima maior. Com certeza você já deve estar craque nesse assunto. Então, tônica, terça menor, porque tem um M minúsculo ali. Quinta ajusta e sétima maior. Esses acordes estão presentes geralmente nos campos menor harmônico e menor melódico. O próximo acorde é um dó sete mais com sustenido onze, ou com quarta aumentada. Qual que é a quarta de dó? É o fá, né? Quarta aumentada, meio tom acima. Quarta aumentada é a mesma coisa que sustenido quatro ou sustenido onze. Então, esse acorde vai ter tônica, terça maior, quarta aumentada e sétima maior. Ouça. Olha que acorde bonito. Você deve estar percebendo que as dicas sobre as notas dos acordes, geralmente aparecem escritas no próprio acorde. O que você precisa é dominar os intervalos. Uma vez que você sabe o que é quarta ajusta, se aparecer uma quarta aumentada ou um sustenido onze, que é a mesma coisa, você tem que entender que você tem que subir essa nota em meio tom. Simples assim. Agora eu tenho um dó com nona. Aqui eu poderia tocar de diversas formas. O mais importante é você entender que nona é a mesma coisa que segunda. Ou seja, se eu tenho dó, a nona de dó é a nota ré. Ou posso chamar essa nota de segunda também. A diferença é que quando aparece nona, geralmente toca-se essa nota depois que você extrapola a oitava. Aqui, esse ré é a oitava acima e eu posso chamar ele de nona. Então, esse acorde eu poderia tocar com tônica, quinta e nove. Poderia tocar com tônica, terça e nove. Tudo depende da formação que você vai querer criar dentro desse acorde. O mais importante é que, quando aparecer um dó com nona, você coloque essa nona no seu groove, porque vai dar um tempero especial. O próximo acorde é um dó menor com sexta. Olha as dicas. Dó, menor. O que é menor? Esse M minúsculo, terça e menor. Sexta. Qual que é a sexta de dó? Vamos pegar esse carinha de dó aqui. Dois, três, quatro, cinco, seis. É a nota lá. Então, significa que eu vou colocar no meu acorde tônica, terça e menor, e o lá que é a sexta. Tranquilo, né? O próximo acorde é um dó menor onze, ou um dó menor com quarta. Então, eu tocaria tônica, terça e menor, e a quarta justa. Interessante, né? Também é importante você saber que onze é a mesma coisa que quatro. Ou seja, a nota fá em relação ao dó. O próximo acorde é um dó sete, quatro. Ou um dó sus com sétima. Que é... Aqui, na cifra, você tem as dicas. Tônica, quarta justa, e sétima menor. Esse acorde não tem terça. Então, a quarta está substituindo a terça. E, por último, um dó sete sustenido nove. Muito tranquilo. O que é um dó sete? Tônica, terça maior, quinta justa, sétima menor. O que é o sustenido nove? É um ré sustenido. Por quê? O nove, ou segunda, é um ré. Sustenido, só subir meio tom. Você pode estar pensando, mas essa nota ré sustenido não é terça menor? Sim e não. Nesse caso, você vai ter um acorde com terça maior, porém, uma tensão a mais com essa nota de ré sustenido ou mi bemol. Então, você vai ter um acorde que tem a nota mi e também a nota mi bemol barra ré sustenido, né? Ouça as sonoridades desse acorde. Bem diferente, né? Também é um acorde que vai aparecer aí na música popular. E aí, curtiu? Basicamente, você precisa saber que os acordes possuem notas implícitas, ou seja, notas que nem sempre aparecem no acorde, que são os casos das tríades. E também, nos outros casos, as notas de tensão aparecem escritas. Você só precisa saber como que você encontra. Uma vez que você dominou a escala maior, dominou um pouco de intervalos, você consegue rapidamente achar essas tensões, alterá-las, caso seja necessário, para você conseguir tocar esses acordes na íntegra, no seu contrabaixo. E aí, curtiu? Quinze acordes importantes para você tocar no seu contrabaixo. Se tiver alguma dúvida, só colocar abaixo nos comentários, que eu respondo rapidinho. Coloquei também alguns links na descrição do vídeo para você estudar comigo no curso Baixista Prático, no C3, e também outros links de materiais. Tamo junto e até o próximo vídeo. E aí Música Tchau.